Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil. Eu sou especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre marcadores tumorais, ou o termo mais correto seria marcadores biológicos, que são substâncias encontradas no sangue, também na urina, ou em outros fluidos corporais, tipo sêmen, tipo SCAR, que podem ajudar a indicar ou no acompanhamento de alguns tipos de tumores. Traduzindo em português, são substâncias, exames que são pedidos pelo sangue nos exames laboratoriais, que são auxiliadores complementares para o auxílio do diagnóstico e do acompanhamento de tumores de câncer. Vamos citar alguns exemplos? Vamos lá. Primeiro, pede-se muito no sangue alguns desses marcadores que são conhecidos por muitos médicos, clínicos ou cirurgiões. Por exemplo, alfa-fetoproteína, que auxilia para indicar, auxiliar tratamento ou diagnósticos de câncer de fígado e de testículo. O CA-125, que entre vários tumores pode aumentar no câncer de ovário. O CA-19.9, que é utilizado mais para a parte de câncer de pâncreas, também serve até para o câncer intestinal, para outros cânceres da parte digestiva. O PSA, que é o antígeno prostático total, antígeno prostático específico, que é muito conhecido pela parte dos urologistas para o câncer de próstata. O CA-15.3, que é para câncer de mama. Entre muitos outros marcadores tumorais que a maior parte dos médicos não especialistas desconhecem. Poderia citar para vocês, por exemplo, NPM-22. Poderia citar o antígeno tumoral da bexiga. Beta-2, microglobulina. Enolase específica. O CRAS. HE4. HE2. Existem incontáveis marcadores tumorais. Muitas imunoglobulinas. Guanadotrofina coriônica. E muitos marcadores. Mas, em suma, eu gostaria de dizer para você o seguinte. Nenhum desses marcadores sozinho, isolado, aumentado ou baixo, num exame de sangue, vai indicar 100% que você tem ou não tem um câncer específico em algum órgão. Ele serve como apenas um dos indícios para auxiliar o diagnóstico de um tumor ou de um câncer. Mas eu gostaria de falar especificamente em relação a minha área, a coloproctologia, em relação a um marcador que está sendo cada vez mais difundido. Que é chamado CEA. Que é o antígeno cárcino embriônico. CEA. Cada vez mais eu estou recebendo pacientes todos os dias que vêm com um exame de sangue do CEA. Feito no sangue. E vêm muito preocupados se o CEA vem elevado. Ou vêm muito tranquilos em relação ao câncer do intestino se o CEA vem baixo. A referência do CEA no sangue é assim. Até 3.5% dito como normal e até 5.5% dito como normal em pessoas que são tabagistas, fumantes. Que isso pode fazer elevar o CEA. Porém, eu gostaria de dizer para vocês e para a maior parte dos médicos que estão me acompanhando. que o CEA, esse marcador, não serve, por favor, ele não serve para indicar um câncer do intestino. Para diagnosticar um câncer do intestino. Então vocês podem me perguntar, mas doutor Fernando, para que tem esse marcador? Por que a maior parte dos médicos está pedindo? O CEA, ele serve para acompanhamento do tratamento do câncer do intestino. Para isso que ele tem validade e uma validade muito importante. Eu vou traduzir um pouco mais para o português, para a linguagem leiga e para você poder entender. Sabe quanto que eu peço o CEA? Eu nunca peço o CEA para pacientes meus para fazer no exame de sangue. Nunca peço. Inclusive muitos médicos pedem para o seu paciente o CEA, achando que estão fazendo uma grande coisa. Achando que estão pedindo um grande exame para o seu paciente. E acabam a vez preocupando ou despreocupando algo muito sério. Por exemplo, eu fiz uma videocolonoscopia e apareceu um câncer do intestino. Aí eu peço o CEA. Porque depois do tratamento da cirurgia, da quimioterapia ou radioterapia sem necessitar. O CEA tem que baixar. E por isso que depois, durante seis em seis meses, nos próximos dois anos. E uma vez no ano, depois do segundo ano em diante. A gente sempre solicita o CEA. Porque o CEA, se ele começar a aumentar lentamente. Pode indicar alguma recidiva local. Quer dizer, pode ser que o tumor tenha voltado localmente no intestino. Ou nos linfonodos do intestino. Se o CEA, com o passar do tratamento, ter uma suba um pouco mais abrupta. Perto de uns 20 pontos. Pode indicar alguma metástase no fígado. Se o CEA subir mais do que 20 pontos. Pode indicar uma metástase a nível de pulmão ou de cérebro. Então ele serve para acompanhamento. Nunca para diagnóstico. Guardem isso. Eu tenho pacientes que mexeram com CEA bem baixo. Por exemplo, eu falei que até 13,5 é normal. CEA 0,5, 1,5, 2. E eu faço uma videocolonoscopia. E a pessoa está com câncer de intestino. Mas como? Porque o CEA não serve para diagnóstico. Como eu chego pessoas que chegam comigo com elevações altas do CEA. Essa semana nós tínhamos um paciente que chegou comigo com CEA de 20. Um paciente que inclusive é da área da saúde. E chegou apavorado. Mas doutor Fernando, estou com câncer de intestino. Estou muito preocupado. Eu fiz essa explicação para ele. Fizemos o exame de vídeo. Eu coloquei essa semana. E ele não tinha absolutamente nada. Porque o CEA também se leva em patologias benignas. Por exemplo, artrites. Alguns tipos de reumatismo. Artrite reumatoide. De lupus. Eleva a CEA. Pancreatite. Eleva a CEA. Problemas de fígado tipo hepatite cirrose. Eleva a CEA. Pessoas com DBPOC. Que é doença broncopulmonar obstrutiva crônica. Por exemplo, bronquite. Enfisema. Masma crônica. Pode elevar a CEA. Úlcera péptica no escotômago. Eleva a CEA. Colites. Doença de Crohn. Eleva a CEA. Doenças benignas que elevam a CEA. Então a partir de hoje você tem que não fique pedindo para o seu médico. Me pede vários exames no sangue para ver se não tem tumor ou câncer. Esses exames, esses marcadores. Eles principalmente deles. É como um todo. Como um complemento. Porém o CEA. Ele não deve ficar sendo solicitado para todas as pessoas em exames de sangue. Se eu pudesse ter uma oportunidade para falar para todos os médicos brasileiros. Merecem uma oportunidade. Ou falando em um congresso mundial para médicos do mundo todo. De todas as especialidades. Eu falaria duas coisas. Eu diria assim. Peça um videocolonoscopia para todo mundo acima de 45 anos. Para a gente poder vencer essa batalha contra o câncer de intestino. Você vai tirar pólipo. E você vai evitar o câncer de intestino. Então faça sem ter sintomas a sua videocolonoscopia. Com um especialista. E a segunda coisa que eu falaria. Parem de pedir o CEA. Porque pessoas vão estar com o CEA abaixo. Não vão querer fazer o exame de intestino. E podem estar com câncer de intestino. Ou pode dar muito elevado. E preocupar sobremaneira pessoas. Que pensam até em suicídio. Como já tive um paciente meu. Porque o CEA de alto chegou dizendo. Tô com câncer de intestino. Estou pensando em me matar. E fez exame e não tinha absolutamente nada. Então o CEA ele não serve para diagnosticar câncer de intestino. Câncer de intestino se diagnostica com videocolonoscopia. E eu agradeço a atenção de todos. Repassem este vídeo. E essa informação para a maior parte de pessoas que vocês puderem passar. Você que não se inscreveu no nosso canal. Aqui clica em inscrever-se. Tem um sininho aí. Também clica no sininho. Que isso aí se você publicar nos vídeos. Você vai receber em primeira mão avisos de vídeos novos. E se você quiser nos ajudar também. Dá um like. Dá um ok aí. Que você curtiu este vídeo. E até o próximo vídeo.